Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aí no canal, rapaziada, colamos aí na rua do Kral, o maninho tá aí ó, manda um caô aí, vai dar a liga aí Pega rapaziada, falando menino, filme aí E hoje aqui tá, tá da hora rapaziada, colotes mano ó, o maninho ali desenrola, chave de quebra Tamo aí né rapaziada Só força Vai raladinha, de farra Bolinha com o pé no banco rapaziada Não tá saindo ainda né, mas nós tá, estamos nos treinos né rapaziada Juninho do grau, tá aí também Vai chegar uma galera hoje aí rapaziada, acompanha, acompanha o vídeo até o final aí que vocês vão ver Preciso aqui lotar hoje Tô aqui né mano, tentando desenrolar as bolinhas Chegou o mando de Guaratuba Daquele naipe ó Salve meu parceiro Beleza E aí, só força não? É nóis irmão, tamo junto Lá que tá Tentar fazer aquela dormidinha né mano Mas aprendeu E aí só rapaziada, vou dar um cortinho no vídeo aí mano Daqui a pouco a gente volta aí né Chega mais gente aí, pode crer Vai que vai Vai, pode ir, pode ir Vai rapaziada, voltamos Agora já colou uma galera aí ó Não sei se vocês estão a ver aí ó Olha aí ó Maninho lá de Lá do nortão veio só pra dar grau aqui mano Cê é louco E aqui é bagunçar o corete já Já quer bagunçar o corete né Buxo louco Buxo louco O que é louco, velho? O que é louco? E aí, irmão? Boa, boa. Beleza? Caraca, hein, moleque. Pessoalmente, tá mais top. Ah, mas você meter os adesivos já vai dar uma diferençona, mano. Top, top, top. Caraca, chave, mano. Se liga, rapaziada. Chama. Aí, maluco, hein, velho? E aí, maluco, hein, velho? E aí? Agora sim, rapaziada Chegou todo mundo que tinha que chegar e ir na Rolê Top Do Bênada mandando ver Chegou todo mundo que tinha que chegar e ir na Rolê Já estrala o dedo no like, né rapaziada Se inscreve no canal O canal quer crescer cada dia mais Pelo jeitão que vocês sabem, né mano Vou pegar uma imagem aqui Se liga Tô falando, quebrão Chave Aquela ralada, pirada Do Bênada que fala Você é louco? Caralho É louco, cachorro Que top, mano Aí eu dou valor, hein mano Aí eu dou valor Cachorreira Olha lá, rapaziada Essa aí que a gente vai descolar Se Deus quiser aí, ó Se liga, rapaziada Essa merece, né mano Olha Boa, garoto Calma Chama 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 Aí você é malu, hein Zé Olha aí, rapaziada Essa aí Essa é a nostalgia que a gente curte, tá ligado Olha aí, ó Se liga É louco, mano Esse vídeo tem que dar muito like, né mano Pegando notas iradas, mano Pega, rapaziada Chave Tá piscando, tá gravando, moleque Pega Abrir o tanque no grau é chave, hein mano Vê, Danilo Vê, Danilo Aquela raladinha, né rapaziada Delay Que fala E é isso aí, rapaziada Vou dar mais um take no vídeo aí Qualquer coisa eu volto com vocês Bombou de novo, rapaziada Só força Vai, Danilo Vai, Danilo Vai, Danilo Eu vou filmar Aê, moleque Chave, hein Quem sabe faz ao vivo Vamos passar Viva quem faz ao vivo É do que, né rapaziada Já foi Já foi Para com isso Seu cupim Mas é o cupim mesmo, né Toma, rapaziada No M2600 Caralho, moleque Caralho, moleque Chama, filho Chave, mano Então é isso, né rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá ligado Rapaziada, colou aí todo mundo de pontal Para com a minha irmã O preto do grau Com a minha irmã, tá ligado Com o cara que colaram aí no rolê Para o Juninho Rapaziada, show de bola Com a direcima, de consciência, de boa Tá ligado É nóis Se inscreve no canal Deixa aquele like Compartilha com os amigos E já é E aí E aí E aí E aí